Oi galera, tudo bem? Esse é o streaming da SolTV com canais liberados de notícias, de esportes e também de entretenimento. Pouca gente conhece, mas tem um streaming aqui que vocês podem assistir. Tem notícias como CNN, tem canal do Rony de entretenimento para crianças, tem Record News galera, olha, canal de notícias da Record News CNN. Esse streaming, basta instalar ele, que ele já está rodando. Antigamente ele tinha uma restrição, que tinha que colocar um e-mail, não precisa mais. Tem canal de moda, como esse aqui, e aqui você encontra, olha, 162 canais. Pouca gente conhece esse streaming, só que ele é muito bom, porque a quantidade de canais que ele possui é bem bacana. Tem o Rony, que também está no YouTube, inclusive. Vamos descer mais aqui para ver mais. E aqui galera, tem também canais de notícias, como esse aqui, SPTV. Tem canal Cine, canal antigo, né? De filmes antigos, Cine Soul Club, tem um canal famoso, All Sports, justamente esse que estamos aqui. E vocês podem ver que não é um streaming fraco, mas a proposta dele é diferente da Pluto TV, que a Pluto TV oferece filmes e séries e música. Aqui é uma proposta um pouco diferente. A proposta desse streaming é fornecer canais brasileiros, como esse aqui, TV Evangelizar, canais religiosos brasileiros também. Podem ver que é um streaming bem regionalizado, brasileiro, conteúdo brasileiro, canal rural, canal do Boi. E canais abertos também, que tem na TV aberta. É uma proposta muito boa. E é mais um streaming que você pode instalar na sua TV. No meu caso, eu instalei aqui, por exemplo, o Soul TV. É uma alternativa quando eu quero ver conteúdo regional. E a Pluto TV, também, que eu instalei junto com os outros aplicativos que eu tenho. Beleza, galera? A Soul TV é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Para mais novidades, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.